Olá, essa aqui é minha nova aquisição, um canário branco, normalmente macho, não está contando ainda, é filhote, branco dominante, isso tem um pouquinho de amarelo na asma, tem um pouquinho, aí eu peguei e comprei porque tem muita gente querendo canário branco, e os que eu tenho já estão ficando velhinhos, então estou colocando, aqui as filhotes aqui, dá para ver melhor daqui, não dá para ver, aí já tem todas as cores assim, aí tem bastante cobre intenso que a pessoa está procurando, tem cobre mais claro também, já estão definindo bem as cores, você tem aquele amarelo lá no fundo, todo amarelo, esse todo amarelo aqui, aquele lá dá para ver que o cataxantino pode dar a quantidade, se quiser de cataxantino ele não pega, porque ele não tem o x de ficar vermelho assim na genética dele, então ele não fica de jeitinho, ele toma cantaxantino igual aos outros, então não é a quantidade de cantaxantino, não adianta dar mais que 10% de cantaxantino, certo? Porque tem gente que dá o dobro e toda, é uma ajuda de ação, porque é mais na genética, se ele não tem a genética de ficar vermelho e toda aí não adianta, dá para ver os cobre, tem uns amelhados, só que ele tem uns mais novos e todo, então vou mudar ainda, aqui, também esses aqui estão reservados, porque eu já vendi uns 7 canários assim, estou começando a grosseir, já estou vendendo canários, as pessoas estão vindo procurar, principalmente se quer macho e tudo, então esses aqui estão reservados, cobre de tupete e tudo, inclusive aproveitando, dar um abraço para Isaac, da natação para olímpico, assim cheio de medalhas, veio comprar um canário aqui, muito simpático ele e tudo, aí um abração para ele e muita força aí, olha, aqui dá para ver melhor, inclusive tem que vir aqui, tem que vir um dia de sol assim, porque é bem melhor para ver os canários, essa aqui já estou começando a reservar para mim, olha aquela fêmea lá embaixo, quer dizer, eu acho que é fêmea, mas já está bem avermelhado, olha a cobra dela que bonita, olha que linda, é que ela é mais velha que os outros, então ela já está mais pintada, mas no meio dos cobre ela está bem bonita, olha essa aqui também, de tupete assim, já teve dois parecidos com ele, eu tive que vender porque a pessoa insistiu, não, eu quero aquele, eu quero aquele, eu quero aquele, então desse ano eu vou guardar para mim, olha que linda essa cobra, já estão começando a grosear, tem uns que eu já sei que são macho, que eu não tive muito tempo para olhar, aqui são fêmeas velhas, aqui em todo o plantel, vou dar uma barrida agora, e tem essa aqui que está chocando com esse macho, troquei dos machos assim nos casais até que deu certo, essa aqui que estava com outro macho branco, coloquei com essa aqui, ela está com três filhotinhos, entende? então ela é branca e preta, estava muito esperando assim de filhote, ela teve duas ninhadas assim com outro macho e não estava engalada, aqui aquele macho assim, já tem de tupete com a obra intensa, vou mostrar todos os filhotinhos para vocês, aqui, já tem quatro filhotinhos aqui, bem escurinho, porque tudo cobre, aqui dá para ver eles, bem alimentado e tudo, agora tem uns assim que eu comecei a alimentar hoje, porque são muitos filhotinhos, e aí eu quebrei o negócio de não alimentar os filhotinhos, aqui ela está chocando, a branquinha com esse macho, então estou esperando que agora dá certo, olha ela aqui, combinaria bem, ano que vem acho que vou para o outro macho branco lá, os dois chocando, aqui tem essa aqui, que está fazendo o ninho, também coloquei com esse macho assim, em vez de tirar os machos para ver se dá certo, aqui, acho que é aqui que eu vou ter, que eu estou ajudando a comer, porque tem um filhote, ah não, não, esses aqui, aqui olha, bastante filhote flamengo, também é um macho muito bonito, a fêmea com fundo laranja, é porque está difícil de fêmea flamengo, se ela não vou ter que guardar fêmea flamengo, bem bonito os filhotinhos, mas aquele que tem que ajudar a alimentar não é essa aqui, deixa eu ver se é essa aqui, é que vocês gaiolão bem um metro e pouquinho, essa aqui que eu estou ajudando a alimentar, porque olha, olha quantos filhotinhos tem aí, vai, mãezinha vai ter muito trabalho, são seis filhotinhos, e aí tem, olha, você está vendo aí a frente tem um bem pequenininho, que está bem aqui a frente, aqui a frente, aí eu estou alimentando ele assim e um pouco os outros também, porque ele bem pequenininho e acho que não vai sobreviver, mesmo assim é difícil, então são um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis filhotinhos, vamos ver se sobrevive tudo, tudo eles, eu não tenho filhotinho nesse tamanho, então vou deixar para a mãe mesmo, criar eles, olha, coloco o ovo, papa de ovo com espinrafo o tempo todo, espadrinho de cálcio, mistura de semente e só, sem farinhada, sem nada, entende? eu não sou farinhado, não sei o que tem dentro, quando dou o ovo assim, eu sei o que tem dentro, certo? olha, esse é filhotinho, então eu dando a ave mil, licença gente, dando a ave mil e, eu não gostei, aí agora eu inverti a câmera, como que está a câmera? espero que seja assim, aí essa aqui é uma fêmea velha, eu vou trocar até ela e tudo, essa aqui está tirando os quatro filhotinhos, grandão, já está chocando de novo, não estou incomodando, quando não incomoda assim, eu não separo, quando incomoda, separou o filhotinho, certo? daqui a pouco eu já posso tirar, tem já a terceira ninhada dela, coisa assim, aqui também, dois filhotinhos, a gente tinha mais uma, não alimentou, então agora eu vou dar a alimentação para ela, porque estou perdendo e mais o fato dos pais não alimentarem, não por causa de doença, olha, esse aqui também, e a mãe está chocando, acabando de botar, aqui também, também tem dois filhotinhos aí, dá para ver eles, dois amiguinhos todos e tal, aí com os pais, também, isso, então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete casalas se produzindo assim, e mais uma senha um pouco por aqui, isso, abraço a todos, olha, 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 cachorro, cachorro, se eu não, onde que você vem, aí vem, vai, vai nadar, vai, vai, vai Zlão, vamos ver se ele vai dessa vez, vai, aí, vai, aí, vai nadar, vai, bom, Oxam, bom Oxam, não, aqui, 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 vai, 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 isso, aí, Zlão, vem, não adianta, vai ser para outra vez, Tá bom, abraço a toda, boa votação, que seja o que tem que ser e que Deus nos proteja. Abraço a Canri, Florianópolis, Mérite da Ilha.